Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro inaugura hoje o último trecho de integração do São Francisco na Paraíba em mais uma etapa da Jornada das Águas. Daqui a pouco ao vivo as informações e vamos mostrar também que a jornada passou pelo Ceará. E lá foi anunciada a construção de um ramal para levar água a 5 milhões de pessoas de 54 cidades. Auxílio Brasil, o novo programa de transferência de renda do governo federal, já tem data para começar. 17 milhões de brasileiros devem ser beneficiados. E uma campanha nacional vai apoiar os artistas do circo, esclarecendo os direitos de quem trabalha nesse setor. A edição desta quinta-feira, 21 de outubro de 2021, está começando. Oito horas da manhã e um minuto, você nos acompanha ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro inaugura agora pela manhã em São José de Piranhas, na Paraíba, a última etapa do projeto de integração do São Francisco. O evento faz parte da Jornada das Águas do governo federal. A repórter Gabriela Noronha está na cidade e ao vivo traz mais informações para a gente. Oi, Gabi, bom dia! Olá, Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, aqui em São José de Piranhas, o presidente Jair Bolsonaro vai inaugurar a última etapa das obras físicas do projeto de integração do Rio São Francisco. Esse último trecho tem oito quilômetros e faz parte do Eixo Norte e foram investidos cerca de 50 milhões de reais. Ao todo, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água para 12 milhões de pessoas nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. E olha, também nesta quinta-feira, o ministro Rogério Marinho vai visitar as obras de recuperação da barragem Engenheiro Ávidos, que contou com mais de 17 milhões de reais de investimentos federais. E, como você disse, Renata, essa é a terceira etapa da Jornada das Águas, que é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem o objetivo de reforçar o compromisso do governo em levar água de qualidade a todos que precisam. O evento aqui começa logo mais às 10h30 da manhã e, à tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai para a Sertânia, em Pernambuco, onde entrega o ramal do Agreste. E também vai inaugurar a captação definitiva do ramal de Sertânia, que contou com um investimento federal de 10 milhões de reais e vai beneficiar cerca de 37 mil habitantes da cidade. Volto com você no estúdio, Renata. Tá certo, Gabi. Obrigada pelas suas informações ao vivo. E a gente vai mostrando para você aí essa Jornada das Águas. E olha, esse roteiro também passou pelo Ceará. Na região, o presidente Jair Bolsonaro anunciou investimentos de 600 milhões de reais para a construção do ramal do Salgado, que vai beneficiar quase 5 milhões de pessoas de 54 cidades. Na vastidão do semiárido, floresce a carnaúba, que daqui vai para as fábricas e vira cera de carro. Mas a riqueza de russas no Vale do Jaguaribe não se limita a essa palmeira sertaneja. Pitai, acerola, coco e goiaba são produzidos aqui. Essa fartura só é possível com água. A nossa região não é boa de água subterrânea, então a água tem que chegar por canal. A gente até muitas vezes diz que a água não chega só através de chuva, a água também chega através dos canais. A água do açude Banabuiu chega no perímetro irrigado tabuleiro de russas por esses canais. A área irrigada é a maior do estado, com um total de 14 mil hectares, divididos entre a área de reserva ambiental e 628 unidades de produção, que trabalham principalmente com as frutas, muitas delas para exportação. Para que essa produção continue, é preciso investir em segurança hídrica, com obras que garantam que a água continue chegando aqui, nas áreas irrigadas. E uma das obras que deve no futuro ajudar nisso é a construção do ramal do Salgado, que vai trazer a água do Rio São Francisco para cá. O canal do Salgado, uma obra de 600 milhões de reais, vai beneficiar mais de 50 municípios aqui no estado do Ceará, inclusive russas. Além da construção do ramal, durante a visita a russas, o presidente anunciou também recursos para a revitalização da barragem do Banabuiu. As obras serão feitas pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas, DENOX, e devem beneficiar cerca de 20 mil pessoas. Nos próximos meses, concluiremos toda a transposição do São Francisco. Toda a transposição. Além de concluí-la, estamos investindo nas nascentes do São Francisco. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Minas Gerais. O novo tribunal terá origem a partir do desmembramento do TRF-1, que fica no Distrito Federal. O Brasil precisa, sim, de justiça. Esse novo TRF simboliza mais agilidade. Nós precisamos disso. O Ministério da Saúde apresentou um balanço da campanha Outubro Rosa. Durante todo esse mês, é reforçada a importância da prevenção ao câncer de mama. Mônica, de 44 anos, descobriu um câncer de mama em outubro do ano passado, durante uma consulta de rotina. Ela fez quimioterapia e espera uma cirurgia de retirada da mama em um hospital de Brasília. Além disso, trabalha como voluntária em uma rede de apoio que acolhe pessoas com a mesma doença que ela. Tem o pessoal que a gente ajuda um, corre ali, ajuda outro, só corre um ali. Aí tem as amigas que a gente conversa. Tem o pessoal do hospital que é muito gentil com a gente também. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, A estimativa é que 66 mil novos registros de câncer de mama sejam confirmados em 2021 no Brasil. A preocupação com a doença e em reduzir essa previsão fez com que o governo não interrompesse o tratamento e o rastreio de nódulos mamários durante a pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2019 e 2021, o SUS realizou 8 milhões e 700 mil exames de mamografia, um investimento de 379 milhões de reais, 16 mil reconstruções mamárias num custo de 14 milhões de reais e foram gastos quase 22 milhões de reais em mais de 50 mil cirurgias. Nós oferecemos todas as opções terapêuticas, tratamento cirúrgico, tratamento quimioterápico, tratamento com raioterapia e a possibilidade de reconstituição da mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, hábitos como a má alimentação, o consumo de álcool, a falta de exercícios físicos e o não aleitamento materno tem impacto direto no aumento dos casos de câncer de mama. Ainda de acordo com o Inca, dos mais de 61 mil casos de câncer de mama no país, no ano passado, cerca de 8 mil poderiam ter sido evitados com a adoção de práticas saudáveis, o que pouparia 102 milhões de reais de gastos federais do Sistema Único de Saúde. Câncer de mama tem muito tratamento, os tratamentos são extremamente eficazes e, óbvio, o ideal é você diagnosticar precocemente. Com o fim do auxílio emergencial neste mês de outubro, foi definido quando vai começar o pagamento do Auxílio Brasil, o novo benefício social do governo. O Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda do governo federal, começará a ser pago no mês de novembro. O ministro da Cidadania, João Roma, informou que haverá um reajuste de 20% em relação ao que é pago atualmente pelo Bolsa Família. Hoje, a depender da composição da família beneficiária, os valores variam de menos de 100 reais até mais de 500 reais. Estamos estruturando um benefício transitório que funcionaria até dezembro do próximo ano e esse benefício transitório teria, por finalidade, equalizar o pagamento desses benefícios para que nenhuma dessas famílias beneficiárias recebam menos de 400 reais. O novo programa deve atingir quase 17 milhões de famílias e vai substituir também o auxílio emergencial que termina neste mês de outubro. Em discurso durante visita à cidade de Russas, no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o Auxílio Brasil e garantiu responsabilidade fiscal. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Mas seria extremamente injusto deixar aproximadamente 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no Bolsa Família. Faltando apenas um mês para o Enem, nós preparamos uma reportagem com dicas de alunos e professores para essa reta final. A estratégia da Beatriz para chegar bem nas provas é fazer questões todos os dias e não deixar a ansiedade tomar conta. Não adianta estudar tudo de uma vez, não adianta se estressar e colocar uma montanha de coisas para você fazer. Tem que ficar relaxado e com a mente relaxada e descansada é que realmente se absorve o conteúdo. Já a Bianca, nos próximos dias, vai focar na redação. Nesse final eu tenho tentado desenvolver mais habilidades de escrever mais rápido realmente e dar tempo, né? Escrever um texto de qualidade, mas com o tempo. As estratégias de preparação nessa reta final podem variar de aluno para aluno. Mas em geral os professores recomendam que o melhor a fazer, além de controlar a ansiedade, é revisar o conteúdo aprendido ao longo do ano. Essa talvez seria uma das principais estratégias que eu recomendaria. Fazer as questões anteriores, fazer um retrospecto daqueles assuntos que são mais recorrentes. Eu separo duas ou três matérias por dia para fazer questões. Eu estou dando um foco maior nas matérias que valem mais para o curso que eu quero. Outra dica é se preparar física e mentalmente para as cinco horas de prova em cada dia do Enem. E claro, é preciso também reservar momentos para o descanso. Provavelmente vou manter um ritmo de estudo mais acelerado só nessas próximas duas, três semanas para começar a desacelerar nas semanas mais próximas, assim, porque ficar cansada e esgotada mentalmente não vai me ajudar em nada, né? Uma campanha nacional vai apoiar o setor circense itinerante. Entre as ações foi lançada uma cartilha que esclarece os direitos de quem trabalha no circo. Trazer alegria e arrancar risadas e aplausos. Com a pandemia de Covid-19, o circo onde os artistas da companhia Pilombetagem trabalham, antes com plateias aglomeradas, silenciou. E o Robson, que interpreta o palhaço Canarinho, teve que buscar outra alternativa para manter sua renda. A gente acompanhou alguns circos tradicionais, circos itinerantes, né? Que a galera estava passando fome, fizemos campanha para arrecadar alimento para esses grupos. E assim, a gente se virou nos 30 para fazer, né? Para incentivar a população a voltar aos espetáculos e facilitar o acesso do artista circense a programas de assistência social, a Secretaria Especial da Cultura e a Funarte lançaram a campanha interministerial Respeitável Circo. E uma das ações é uma cartilha que traz sugestões para que os gestores municipais ajudem a resolver problemas como a falta de terreno adequado para a montagem das lonas, burocracia na emissão de documentos e as dificuldades no acesso à educação e à saúde. Os esforços precisam ser direcionados aos invisíveis. Então, a gente sabe que existem casos de pessoas que não são atendidas no SUS, de crianças que não conseguem acompanhar o ano letivo na escola. Isso tudo, essa ação interministerial é muito importante para que essas ações sejam concretizadas. Outra iniciativa da Funarte é o selo Município Amigo do Circo, premiação que terá abrangência nacional e será realizada no dia 27 de março de 2022, data em que se comemora o Dia Nacional do Circo. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, participou do lançamento da campanha e destacou a importância do circo. Sabemos o quanto o mundo precisa de sorrisos e essa é a missão do circo, impactar vidas por meio da arte. Seis aeroportos brasileiros foram concedidos à iniciativa privada. A partir de agora, os terminais de Goiânia, em Goiás, Palmas, no Tocantins, São Luís e Imperatriz, no Maranhão, Teresina, Piauí e Petrolina, em Pernambuco, serão geridos pelo Grupo CCR, que já opera no aeroporto de Belo Horizonte. Antes, esses locais eram administrados pela Infraero. Com a concessão, os terminais receberão investimentos de 1 bilhão e 800 milhões de reais. A gente fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto